Fala galera, beleza? Aqui é o Gal, gravando mais um vídeo e eu voltei aqui com o Spider-Man aqui, ó. Tamo controlando aqui a Mary Jane aqui, ó. Vou falar com a mulher pra começar aqui, né? Tirar as fotos. Cadê a mulher? Aqui! Vai começar. Fiz que tem um gosto apurado. Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional. Fiz várias vendas pra ele. Vamos prosseguir, por favor. Tá bom, tá bom. Agora eu vou tirar a foto disso. Esta. Oxi. Vou levar algo. Essa foto aqui. Tira aí. Pronto. Não. Claro que não. Não que eu soubesse. Tá bom, mas para de ficar rodando. É pra mim. Deixa eu rodar aqui em página, mano. Beleza. Agora a foto. A foto. Qual é? Qual é, mano? Olha a bolinha de futebol aqui, ó. Cadê? Agora é essa daqui, é? Pronto os entalhos dourados nesse conjunto de chá cerimonial. Bonito, hein? Eu disse que eu fiz que vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubos. Eu não sei nada sobre esse assunto. Ah, eu sei. Só tava pensando, agora que ele foi preso, se você já notou alguma coisa estranha. Quer saber? Na verdade, eu não tenho muito tempo. Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com o meu amigo da promotoria sobre o artigo, ele disse que o seu nome era família? Vamos tirar a foto. Fique bem aí. Vamos tirar a foto. Você não quer mesmo dizer nada? Só que entre nós. Sobre as atividades do Fiske? Acho que não, hein? Você não tem interesse em... Droga. Espere aqui, por favor. Não posso entrar. Reconheço essa estatua. Tenho que fotografar. Pronto, pronto, pronto. Não, obrigada. Onde é o banheiro? É, esse lugar é uma graça. Chega até a rir. Uma piada esse lugar. Me expulsando. Nem tá tão tarde, assim, eu acho. Tá, bora ver aqui. Banheirinho. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Não, ela está aqui agora. Bora, que é o Neymar. Neymar, Neymar. Tá bom. Vai me detectar. Ó, tá me vendo. Não deixa eu ver, não, hein? Ixi. Eu sou... Eu sou... Eu sou o Neymar. Morri, morri, morri. Bora, bora. Aê, rapá. Sou meio do... Sou meio do mundo. Eu fiz que usava pra esconder provas. Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre. Mas como? Tá pra arreguendo. Parece que eles são amigos, né? Olha aí. Olha aí. Tá. Tem nada aqui. Bora arreguer aqui, ó. Ele está segurando alguma coisa. É um... Um cajado. Tá, bora arreguer isso aqui agora. Dá pra mover a estátua. A pose mais comum é poder latente. Boca fechada. Braço esquerdo abaixado. Palma direita virada pra frente. Hum. A boa tá bom. Então bora arrelar. Se é isso mesmo. Acho que essas peças se mexem. Boca fechada. Aqui. Aqui. E a cabeça. Pronto? Tá quase. Fota só um... Isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Bora. Bora. Abre aí. Tem algo errado. Oxi. Então é... Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Bora. Pega, mano. Oixe. Tá achando o quê? Bora. Agora bora carregar, carregar, carregar. Bora ver, vai colocar. Aê, rapaz. Como é que é? O que é? Aí foi a hora que eu recebi o mandato lá, né? Com licença, senhor. Você não pode... E é... Meu Deus. Shhh. Cadê a estátua? Os caras não têm piedade. É pegar ela. Pega ela. De macho. Que falou o quê agora, hein? Olha o mandário, hein? Foi... Tá. Agora bora voltar pro píter, né? Tava tentando chegar na saída. Quando eu te vi. Tem sorte de estar viva. Falou o cara que eu salvei há cinco minutos. Olha. Eu não sei quem são os mascarados, mas eles querem essa pasta. E... Eu não consigo tirar ela daqui com esse lugar lotado. Tá. Beleza. Ah... Você se esconde ali atrás, eu acabo com eles e você foge quando estiver tudo limpo. Bom plano. Olha que eu faço todo o trabalho, né? Por que você não mata eles, hein? Bom te ver, Pitty. É, bom te ver. Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro. Engraçado. Foi exatamente assim que eu imaginei. E não foi nada bom te ver aí, hein? Beleza. Bora. Ela trocou de perfume? Ouve. Foco, Pitty. Foco. Pensa logo no perfume, né, cara? Tá certo. Tá bom. É melhor me livrar desses caras antes de continuar. Por favor, não me machuque. Oh, me viro. Morreu. Morreu a mulher. Ah, não. Morreu. Morreu. Tá, bora. Vem aqui, ó. Não dá pra pegar aquele, né? Bora pegar esse daqui, mano. Ok, Pitty. Não dá pra pegar o meu. Meu Deus. Vai falar pra ninguém não, meu irmão. Oxi. Aê. Oxi. Não fracassou a missão, né? Só assim. É, isso mesmo. Bora. Ah, pegou a pasta de dentro. Não, pegou a pasta ali cheia de foio. Pasta de dentro. Ó, bora, bora, pega o cara aqui. Matou. Tchauzinho, rapaz. Ai. Não vai bater, não. Ai. Não vai bater, não. Ai, não vai bater, não. Ai, tome. Ei, erou, hein. É o quê? Oxi. Tome, 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 tome. Ai. Morreram. Tome, 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 rapazes. Ah, 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 morreu. Tome. Agora, cadê a mulher? Você acha que com esse machadinho vai me dedo, rapaz? Eu sou um homem-aranha. Só prendeu você na parede aqui, ó. Ó, ó. Ah. Pensei que era pra lutar. Nossa. Que dificuldade. Ah, ainda tem cara ali, mano. Ah, quer saber? Meu foco aqui pra dar todo mundo de uma vez com as finalizações. Tome, rapazes. Quanto a encher mais essa? Ai, tá maluco, meu? Tome. Exercício diário feito. É. Parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mascara feia, né? Eu falei com o Craig. Você não é a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi. Mary Jane Watson. Clarim diário. Você, você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas, eu, eu não. E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fisk lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Isso, a cara é ver a briga, hein? Isso, tudo bem. Sim, mas eles levaram a pasta. Beleza, bora, bora, bora. Cadê o Spider... Ah, cadê o Spider-Man? Bora jogar com ele, mano. Desde quando que virou um restaurante italiano? Sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é. A melhor da cidade. Uma batata frita é muito boa mesmo. Então, como vai tudo no Clarim? Hum, bom. É, bom. Recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tenho uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então. Esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. Ah, e como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscop te contrataria, né? Uma ligação do Harry? Claro, mas o trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu tô bem onde quero estar, onde devo estar. Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em seis meses. Por que me chamou aqui, Pete? Sabe, só um jantar entre amigos. Amigos? E é o que somos? É, bom, podemos ser, se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. É, tem, mas é tão ruim assim. Bagagem pode carregar coisas boas, tipo, dinheiro e chaves e hidratante de amora. Meu Deus do céu. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Aê, mano, bode, 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 bode. Aê. Te ligo depois? Vai. P.T. Raya morre, né? Ainda bem que a polícia passou, né? Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. Muito obrigado, irmã. Bora embora. Oh, beleza. Então o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado e... Olha, mais um nível. Tchau.